Olá gente, meu nome é Darlan Pucci, meu canal é Casa de Pucci, essa aqui é Piper e hoje eu vou fazer uma pancheta, ela é barriga de porco, foi enrolada, retirei o couro primeiro e aqui está o resultado final, no final do vídeo eu e a Piper vamos experimentar pancheta, vem comigo pancheta sem a pele agora eu vou calcular, vou pesar para calcular os pesos para a cura vamos ver agora vamos misturar os temperos secos agora eu vou passar os temperos na carne, esfregar bem e colocar numa bolsa ziplock e daí deixar na geladeira por uma semana vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu viro e massageio a carne. Voltei. Essa é a pancheta sem couro que vai ser enrolada. Ficou na geladeira por sete dias. E agora eu vou lavar em água corrente. Vamos lá. 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 Ok, depois de enrolada, eu aparei um pouquinho as bordas, eu vou colocar em tripa natural, pode ser usado tripa de colágeno, esse aqui é o fundo bovino, tripa natural. Ok, vou fazer a explicação sobre a amarração, ok? Você vai ver a tripa bovina estar aqui, pode estar aqui já, amarrei a ponta lá. Então você vai dar uma volta na mão e enlaçar a carne. Daí você ajeita o laço. A posição pode ser ajeitada melhor depois. Então você vai apertar o nó. Mesma coisa, volta da mão, passa por baixo da carne para fazer o laço. Então... 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 Tá pronto. E eu ainda vou colocar a redinha. Agora eu vou colocar a redinha. Redinha elástica. E aí E aí E aí E aí E aí Ok, a pancheta sem couro está enrolada, eu vou pesar agora e colocar na câmera de fermentação E vai ficar lá até perder uns 40% do peso Ok, eu pesei, fiz uma etiqueta aqui com a data e o peso inicial e o peso que vai ficar depois de 40% de perda O que eu vou fazer a cada uma semana, duas semanas, eu peso para ver E a câmera de maturação, ela está regulada, a temperatura está regulada em 13 graus Celsius e a umidade está em 75% A pancheta, agora tem a pancheta TESA e a pancheta sem couro Voltamos agora para experimentar a pancheta Eu cortei ela no fatiador elétrico que eu tenho Ela não ficou perfeita, ela ficou com uma folga aqui Daí quando eu cortei ela, foi diminuindo e mais ou menos no meio já não tinha mais a folga Tem que cortar bem fininho para poder saborear Deixa eu escolher um pedacinho fininho aqui Veja meu pratinho Muito bom Se você inventar de fazer isso e não tem um fatiador, eu sugiro você ir em um açougue e pedir para que eles cortem bem fininho No contrário, você vai passar um tempão preparando, esperando para ficar pronto E não vai acabar gostando Porque se você cortar com a faca, vai cortar grosso, você não vai conseguir comer Ficou maturando por seis meses, perdeu pouco mais de 40% Ficou bem saboroso Deixa um pedacinho bonitinho aqui Vou dar um pequenininho para a Piper Sem a gordura, que eu acho que ela não é muito enxergada na gordura Obrigado por assistir Até a próxima Tchau